Olha essa situação, um cidadão foi preso, enfim, em flagrante por estar armazenando mais de 800 quilos de queijo podre. O que se tem de informação até o momento em relação a essa situação? Esse queijo seria para consumo, seria para venda, para onde iria? O que nós temos até o momento? Dai, bom dia. Bom dia, Rude. Bom dia a toda audiência do TVC agora. Olha, a informação que eu tenho é que a Polícia Civil já havia recebido denúncias de que um homem de 50 anos estaria transportando alimentos inadequados para consumo. E descobriram, após montarem um cerco nas três cidades próximas aqui de Três Lagoas, para onde iria essa produção, esses alimentos inadequados. E ele fazia o transporte, Rude, aqui entre o estado de Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Foi pego em flagrante ontem pela Polícia Civil de Três Lagoas e foi preso na hora. A nota fiscal que ele apresentou para o destino de um produtor rural não era o mesmo conforme o CPF indicado que estava na nota. E ele confessou que fazia transporte não somente de queijo, mas de outros alimentos já inapropriados para consumo. Vê se pode, Rude. Queijo podre. É queijo podre mesmo. Não é o gorgonzola que a gente sabe que é podre, mas a gente pode comer com tranquilidade. É queijo vencido, queijo que faz mal. Então, esse homem de 50 anos foi preso após ser pego em flagrante pela polícia. Volto com você.